Música Quando o ódio vem ser o amor Com amargura e muito rancor Se votarem o Brexit, a Europa se esvai You've got the Union Jack Boris Johnson would be that guy Left is down and right is high Pros Estados Unidos, everything is fine Elisabeth vem And when you get the chance You are the Brexit Queen Grandma sweet, only 93 Brexit Queen Inglaterra, a coisa é ruim Oh yeah Se eu quiser Vou mandar o parlamento fechar Oh, vejam só A rainha é mesmo a Brexit Queen A rainha da Inglaterra é o exemplo do empoderamento feminino mais antigo que existe no mundo Até hoje Obrigado